Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nenê Nossas Coisas. Pessoal, mais uma vez aqui no sítio Dois Caminhos, em Arueira, aqui na casa de José, onde a gente, junto com vocês, todos os inscritos do canal, estamos fazendo, realizando, fazendo a obra de José, realizando o sonho da família aqui. Pois bem, a partir de agora, neste vídeo, pessoal, a gente vamos prestar conta, porque está tendo gasto, está tendo doação, está chegando dinheiro, está saindo, enfim. A partir de agora, a gente vamos atualizar as coisas para vocês. No último vídeo que a gente lançou aí, a gente lançou um vídeo de campanha, para recadar recursos, para poder pagar a mão de obra, tudo aquilo, que naquele momento o dinheiro estava quase acabando. Na verdade, só tinha 346, naquele momento ali. Aí, graças a Deus, a gente lançou o vídeo e chegou muitas doações, graças a Deus. Então, a partir de agora, vamos agradecer esse povo que colaboraram, que ajudaram. Muito obrigado, desde já, né? Muito obrigado mesmo. Aí, se seu nome não sair aqui na lista, pessoal, porque você não mandou o comprovante para a gente, viu? Então, o valor que a gente vai falar aqui vai ser diferente do valor que tem na conta, porque tem muitas pessoas, né, que doam e não mandam o comprovante. Não quer que fale no nome, tudo isso aí, né? Então, a gente vai falar no nome daquelas pessoas que mandaram o comprovante para a gente, pessoal. Vamos lá, né? Cadê Zé? Zé está bem ali, ó. Ô, Zé, dê uma paradinha aqui, vem aqui falar com nós e com os inscritos aqui que nos ajudaram, né? Até então, né? Zé estava fazendo a terra ali da cisterna. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos entrar aqui para dentro, Zé. Para ficar melhor, porque aqui fora o vento atrapalha um pouco. Aqui dentro fica mais... Fica mais silencioso. Vem cá, Zé. Vamos ficar bem aqui nesse quarto, Zé, bem escondidinho, para poder falar com o povo aqui, ó. Né, Zé? Zé. Olha só! Isso é suor, né? É suor. É suor na cisterna ali. O negócio aqui está puxado, não está não, Zé? Está puxado. O negócio está puxado, hein, pessoal? Puxado mesmo, hein? São exatamente uma hora da tarde. O sol está tinindo, viu? Está quieto, está quieto. Mas é assim mesmo. É assim mesmo, Zé. É trabalhar. É que não podemos reclamar, não, né? É trabalhar. É só bença. É só bença e conquista chegando, pessoal. Muito obrigado a todos que estão participando, a todos que estão colaborando. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Pois bem, vamos falar no nome das pessoas que doaram e mandaram o comprovante. Teve muita gente que doaram, pessoal, Zé, e não mandaram o comprovante. Vamos falar no nome aqui das pessoas que mandaram o comprovante? Vamos lá? Aí, na última vez, pessoal, que a gente postou o vídeo dizendo que tinha quanto? 342. É o que tinha na sua conta, né? Foi, era só o que tinha. Lembrando que o Pix está aqui na descrição. O Pix é o Pix de Seu José. Também está aqui na descrição o link da vaquinha, pessoal. A gente não... Depois daquele dia para cá, a gente não tirou mais nada. A vaquinha, viu? A última vez que a gente tirou foi aquele dia que a gente tirou 4.450 para pagar o telhado, né? De lá para cá a gente não tirou mais nada. Todo valor que for sacado lá, a gente vai atualizando aqui para vocês. Enfim, vai sendo tudo atualizado, Seu José. Seu José. Isso é verdade. Aí, vamos partir de 342, que era o que tinha, né, Seu José? Era o que tinha. Deixa aí, porque a pessoa diz, meu Deus, será que a aula vai parar, meu Deus, falta de dinheiro? Mas, graças a Deus, o pessoal está querendo, né? Nós lançamos o vídeo. Graças a Deus, muita gente ajudou e estão ajudando. Ainda vamos precisar da ajuda de vocês aqui muito, pessoal, porque está faltando muitas coisas aqui. O embolso, varanda, enfim. Mas vamos um passo por vez, né? É verdade. Por enquanto, estamos concentrados na cisterna, né? Pois bem, vamos lá, vamos lá. 342 era o que nós tínhamos. Vamos lá. Vamos começar aqui com Rosana. Rosana Macoca, São Paulo, doou 27 reais. Marcelio Lima, Marcelio Lima, fala assim, sou da Nossa Senhora de Ipujuca, Pernambuco, doou 10 reais. Obrigado, Marcelo. Sarita da Silva, doou 5 reais. Aí temos aqui Rodrigo, Rodrigues da Silva, doou 5 reais, 10 reais, né? Rodrigo, doou 10 reais. Regina de Fátima, doou 10 reais também. Ivanete de Jesus, doou 30 reais. E José está ali agoniado. Cosme e sua esposa, Tainá. Tainá, moram no Paraná, né? Moram no Paraná. Eles doaram aqui 50 reais. Obrigado, viu? Maria Vânia da Silva, doou 5 reais. Dejalma. Dejalma. Teófilo Antônio, né? Deve ser Teófilo Antônio, em Minas Gerais. Doou aqui 50 reais. Obrigado, Dejalma. Ah, é Dejalma nosso colega, né? Eu lembro de você, viu, Dejalma? Eu lembro sim. Sem nome, quer dizer, a pessoa não quer se identificar. Doou 50 reais. Carleide Calvocante, de João Pessoa, eu acho que é, de Jampa, né? Doou 100 reais. Obrigado, viu? Marli. Marli. Marli doou 25 reais. Muito obrigado, viu, Marli. Osmar Jales dos Santos, de Montadas, aqui na Paraíba. Ele doou 20 reais. Obrigado, Osmar. Osmar. Aí temos aqui Pontes Almeida, da Paraíba. De Picuí, na Paraíba. Ele doou 10 reais. É porque as anotações aqui estão meio difíceis, mas a gente consegue. Ana da Silva doou 40 reais. Obrigado, viu? André dos Santos doou 26 reais. Obrigado, André. Professor Rogério do Recife doou 6 reais. Obrigado. José Damião doou 50 reais. Muito obrigado, José Damião. Matia. Sou da Paraíba, mas moro em São Paulo. Ele doou 10 reais. Obrigado, Matia. Antônia da Silva doou 200 reais. Obrigado, Antônia. Obrigado também a Aldeísa. Aldeísa da Moreira, né? Ela doou 100 reais. Obrigado, Aldeísa. Doou 100 reais. Aí Maria Lúcia doou 30 reais. Obrigado, viu? Edicelio Feitosa doou 100 reais aqui pro senhor, viu, Sr. José? 100 reais. Só que ele doou 120, pessoal. Aí ele doou 120 na conta de José. Só que esses 20 era pra mim. Ele doou na conta de José. Aí a gente vai mostrar que fazer o quê? Tem uns 20 aqui, né? Tem uns 20 que Edicelio mandou pra mim. Eu teria que tirar da conta de José, mas José já tá aqui com ele na mão. Que quem mandou esse 20 pro senhor, José, é tudo? Quem mandou 20 reais foi... É, mas diga assim... Ela mandou 20 reais na hora de Inês, sabe? Pronto. O José tá entregando aqui os 20 reais na minha mão. É Ninha, né? É Ninha. É Ninha. Ninha, sogra de Inês. Nora. Nora de Inês, né? Ela doou 20 reais na mão de José aqui. Ele sai de feitosa, tinha mandado 120. 100 era pra José. E 20 era pra mim. Ele mandou na conta de José. Aí o José teria que devolver 20 reais pra mim. Aí ele tá devolvendo na mão aqui, ó. Que foi a Nora de Inês que... Foi que botou. Que botou. Muito obrigado. É porque o que se cair... O que cair por fora, se a pessoa me der, tem de... Tem de entregar pra tu pra gente fazer o, né? A prestação de conta, tô direitinho aqui. É tudo certinho. Porque são pés de trabalho, certo, né? Verdade. Ana Alves, ela doou 30 reais. Obrigado. Adriana, aliás. Adriana Alves. Aí temos aqui. Francilene Oliveira, de Governador Valadares. Doou 5 reais. Girassol de São Paulo, nossa colega Girassol. Ela doou 100 reais. Obrigado, viu? Maria Helena da Bahia, doou 30 reais. Obrigado, Maria Helena. São muitas pessoas, viu? Tem muita gente. Quênia. Quênia e Sonia, de... Camaçari Bahia. Elas duas doaram 100 reais. 100 reais. Muito obrigado. Francisca da Silva, doou 50 reais. Antônio, de Mato Grosso, doou 10 reais. Francisco de Assis, doou 20 reais. Marileia Aparecida, doou 20 reais. Obrigado, Marileia. Vasconcelo Pereira, doou 5 reais. Muito obrigado, Vasconcelo. Antônio. Antônio fala assim. Antônio Umuarama. Antônio de Umuarama, Paraná. Cidade do Paraná. É. Umuarama, Paraná. Ele doou 2 reais. Muito obrigado. Almir, filho. Filho de Antônio. Olívio. É aqui, Almir. Almir, ele doou 50 reais, viu? É, Almir. Obrigado, viu? Ainda bem que eu adivinhei, porque colocou aqui, Olívia. Mas é... Olívio. Olívio. Então, algumas anotações aqui tem que adivinhar, mas é assim... É verdade. A gente chega lá. É. A gente chega lá. A Aparecida, do Rio Grande do Norte, ela doou 10 reais. Muito obrigado, viu? É, Delso. Deve ser Celso. Porque Delso, não sei se existe Delso, mas vou falar. É Delso ou Celso? De... Itaporã... Itaporã, Bahia. Eu conheço Itaporã na Paraíba, mas ele tá falando aqui, ó. Itaporã, Bahia. Doou 20 reais, viu? Somou tudo, pessoal. Esses valores que eu acabei de falar. 1.758. 1.758. Só que na conta de José, já temos quanto, José? Tem... 2.000 quanto? 2.300... Vou escrever aqui, pessoal. Só que, olha só, vamos ver aqui. Agora, nesse exato momento... Segura esse negócio aí, José. Olha, não segura o dinheiro. Só do celular que eu vou ter que ler aqui alguma coisa, José. Olha só. Na conta de José, temos 2.367. Agora, pessoal, olha só. Tiveram duas pessoas dessas que eu falei aí na lista aí, que doaram na minha conta. Eu vou ter que transferir esse dinheiro da minha conta para a conta de José. Aí eu peço que você faça a transferência no... Faça o Pix, né? Na conta de José. Quem foi que transferiu na minha conta? Foi Maria Lúcia de Castro. Ela doou 30 reais. Está na minha conta. E Regina de Fátima, que doou 10 reais. Ou seja, eu estou com 40 reais aqui na minha conta para transferir para a conta de José. Vamos transferir? Vamos lá. Pois bem, pessoal. Acabei de fazer o Pix aqui para o seu José. Olha o comprovante aqui. Pronto. Acabei de enviar os 40 reais que estavam na minha conta para o seu José. Agora vamos ver o que o seu José falou aí no agradecimento, né? Vamos lá. Opa! Mas vamos ter que... Muito obrigado a todos, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, porque se eles não tivessem compartilhado a obra e terminando de gavarim parando uns dias, né? Mas Deus não quer e nem o povo quer que pare, né? Aí temos aqui 2 mil... Verdade, José. 2.367. Desses 2.367, vamos tirar 800 para pagar... Para pagar os pedreiros, né? Os pedreiros. Cada um trabalhou 4 dias. 400 para cada. É, 400. Vamos ter que tirar 800. É. Então, 2.367 menos 800. Fica quanto, José? Eu estou aqui segurando esse negócio aqui, viu? Fica 1.500 e... Já está bom. 1.567, pessoal. Fica 1.567. Ainda tem 1.567, pessoal, que está ficando, viu? Aí tem 30 reais lá na minha conta que eu tenho que enviar para José também, viu? Quando eu chegar em casa, eu vou enviar esses 30 reais para José. E a gente vai... Vamos estar postando aqui também o... O print do... Do Pix que a gente vai fazer para José, viu? Então, tudo aqui é certinho. Tudo é certo. O que é de João, Sebastião não come. Não como não. E o que é de Tico, José também não come. Não como não. José do Egito. Tem que ser certo. Certíssimo, pessoal. Isso aqui, isso aqui, se a pessoa me der. Não adianta não, porque isso aqui é para a obra. Eu não quero. Para que eu não ficar com, né? Bacana, filho. Quer ver. É isso. 500 mil, 567 é o que nós temos aqui, viu? Tomou banho, tomou banho agora, foi? A obra de seu José agora. Tomou banho. Dá uma olhada. Tomou banho. E é isso. Um vídeo de prestação de conta, né, José? A gente vai mostrar aqui como é que estão os negócios aqui. A casa e a cisterna que a gente estamos fazendo ali. É verdade. Para poder terminar com chá de ouro. É verdade. Se Deus quiser, né? Né, senhor José? Se Deus quiser. E Deus abençoe a todos que participaram. Deus ilumina o dia de todos vocês e a vida de vocês. Deus pague a vocês. Eu acabei de agradecer a todos, né? E a gente continua na batalha por aqui, né, José? Continua na batalha. Não tem sol quieto, não tem chuva. A gente não trabalha. Todo dia a gente trabalha. Todo dia? Todo dia. Todo dia a gente trabalha. Eu trabalho da segunda à sexta até o domingo. A gente pega umas horinhas por aqui. E não pode não. Vamos lá mostrar para ver os outros. Vamos ver. Vamos mostrar lá. Vamos mostrar por ali. Olha só, pessoal. Chegando aqui na cisterna. Ela já está quase no ponto de laje, pessoal. Quase no ponto de laje. E logicamente que vai ter que fazer o acabamento. Vai ter que embossar todo o acabamento. Mais preciso e mais reforçado. O acabamento de cisterna tem que ser reforçado, senão... Senão tem problema depois. Fica com vazamento e tal. Então tem que ser um negócio bem reforçado. Ô, Zé. Quantos sacos de cimento já vai gastando aqui nessa cisterna aqui? Rapaz, parece que é... Parece que é de 6,6. Dezesseis. É, dezesseis sacos. Tu acha que cabe quantos litros? Quantos carros d'água cabem aqui dentro desse buraco? É um buracão, hein? Olha só. Eu não sei basear, não. Sabe, não? Mas quinze mil litros cabe facinho aí, não cabe? Cabe. Quinze mil litros dá com esse carro? Dá um carro e um bocado. Dá um carro e um bocado de carro, né? Dá um carro e um bocado de carro do outro, né? É, mais ou menos carrinho. Olha só o buraco que ficou, pessoal. Eu acho que vai gastando mais de 16 aqui, vai. Vai, Hugo. Vai gastando quantos sacos já? Eu vou conferir ali, conferir. Vai conferir. Eu vou conferir, Pio. Certo. Vai conferir. Vamos ver quantos sacos de cimento já vai gastando. É cachorro. Sim, olha só. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tenho onze. Tinha quanto, doutor, doutor? Vinte e oito. Tinha vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito com quatro. Não, vinte e oito. É com quatro. Trinta e dois. Não, fez tudo, ó. Eu sei ali também. Aqui tem onze, né? Já tá contando. Tem quantos já, isso? Tem onze. Tem onze, né? Eu sei ali. Ali eu sei quanto saco gastou. Os sacos é tudo ali. Vamos ver quanto gastou agora ali. Bora lá pra eu ver, hein? Eu já fico aqui a banhar e mostrar pra eu ver. Ah. E porra, o outro chegou aqueles quatro, não foi? Foi. Chegou quatro. É o certo. Vamos ver quanto saco de cimento já vai gastando na cisterna. Bora lá pra eu ver. E porra, o outro chegou aqueles quatro, não foi? Foi. Vamos ver quanto saco de cimento já vai gastando na cisterna. O outro falou dezesseis, tu quase acertou. Mas peraí, mas Mariano, foi dezesseis mesmo. Vamos ver se Mariano tirou o quanto saco vai. Você foi, eu ouvi que ele botasse. Né? Pergunta ele ali, né? O quanto ele tirou. Quanto? O quê? O saco vai vir que ele botar ali. Sim. Ah, porque teve... Ah, mano. Mariano não me deu pra botar ali. Ah, então foi dezesseis sacos mesmo. Foi. Então tu tá por dentro, Zé. Foi dezesseis sacos. Dezesseis sacos mesmo. Gastando aqui. Aí com tudo não deu vinte e seis, né? Hã? Dezesseis, vinte... Aí dezesseis com onze, deu vinte e seto, que tinha vinte e... Aí veio quatro, só vinte e cinco, vinte e cinco. Me deu vinte e oito com tudo. Não foi isso que eu falei? É duplo. Mas eu pedi a gente fazer a conta dele. Só o somar pra dar certo, né? Porque o cimento só sai o que gasta aqui, né? E o saco é tudo conferido. Ali, Atui. Pode conferir tudinho que eu conferir. Tudo ia ter ali. Pode conferir. Só peça tudo certinho. Conferir certinho pra não... Trabalhar certinho. É isso, seu José. Muito bem. Seu José gosta do negócio certinho, né, seu José? A gente tem barra certo. O José é um cara correto. A gente tem barra certo. Corretíssimo. Dá um giro pra vocês poderem estar vendo aqui o tamanho que tá ficando esse externo aqui, ó. De dentro a dentro, pessoal, dá três metros e três e trinta aqui, ó. Tá ficando mais ou menos, daquela parte mais alta ali, ó. Um metro e sessenta de fundura. Daquela parte mais alta ali, ó. Da parte mais baixa aqui, eu não sei não, mas... Então eu fiz os cálculos aqui. Vai pra cima de quase dezesseis mil litros d'água aqui. Dezesseis mil litros dá... Doce carro de oito mil litros. Doce carro pipa. Aí, mas... Mais aí, depois... Mais aí, depois... Aqui, depois... Aí, daí, daí... Ya lá, depois... Então, depois oito mil litros d'água, Mas aí, depois... Mas aí, depois... Aí, depois... Aí, depois... Aí... Já lá, depois... aí... Eu vou botar o restinho lá E fazer outra E aqui para 17 sacos Aqui É isso Obrigado a todos Que estão participando Que estão ajudando Muito obrigado mesmo Deus abençoe a cada um de vocês O pix de seu José está na descrição A vaquinha está na descrição Pessoal E faltam muitas coisas por aqui ainda A gente agradece a todos Que ajudaram A todos que estão assistindo Muito obrigado mesmo A todos que estão participando Que estão colaborando Se você não pode ajudar financeiramente Mas pode compartilhar Você pode estar deixando o like Você pode estar compartilhando Mandando em grupo Mandando para colega Para vizinho Mandando para qualquer pessoa Com isso você nos ajuda aqui Você nos ajuda Divulgando Nosso trabalho Espalhando Nosso trabalho Com isso você está fazendo Sua parte Com isso você está dando Sua colaboração aqui Na obra de seu José Você está participando Dessa história Viu? Você pode contar Para seus colegas Para seus amigos Seus parentes Que você Ajudou A mudar Uma história De uma família Aqui Do interior Da Paraíba Interior Sofrido Como se diz O interiorzão aqui Tem a parte Onde Terminou a Grécia E começa a parte Mais Semiárida Ou seja O sertão Estado de Aruera Paraíba A casa já está assim Dei uma parada Aqui na casa Para começar A se concentrar Na cisterna Mas Já foi Embossada aqui Duas paredes Aqui Em meio dia De serviço Uma tarde De serviço Dos dois meninos Ali Eles embossaram Essa paredes Aqui E embossaram Essa aqui Aí Dei uma parada Aqui Para poder Se concentrar Na cisterna Para poder A cisterna Pronta Você manda Encher Encher um carro-pipa D'água E aí Fica melhor De trabalhar Né Doutor Ledinha Com a cisterna Pronta Fica melhor Você manda O carro-pipa Encostar Já ajuda Bastante Porque aí Já trabalha Mais sossegado Com água Água Por perto Porque a gente Está comprando O carro-pipa Mas está Pondo além No barreiro Mas Não segura Muito não Não demora Muito tempo Para acabar Já na cisterna Não 2, 3 meses 4 meses Depende do tamanho Do carro-pipa E depende do gasto Também Demora 2, 3, 4 meses Carro-pipa D'água Aqui é barato Pessoal Aqui o carro-pipa É barato Porque tem gente Que fala 300 Outro fala 400 200 Depende da região E depende Da onde Essa água Vem Essa aqui Eu acho Que é uns 150 reais 150 reais Por aqui Água para beber Porque ali O mini cobrou Para 150 Mas foi Daí de perto Dos barreiros Só para gastar Mesmo Só para uso Como se diz Mas uma água Para beber Ele vai buscar Mais longe Então ele come Um pouco mais caro Mas é em torno De 200 250 reais Muito obrigado A todos Que Deus abençoe A cada um De vocês Vamos lá Pessoal Vai para o lado Passando aí